Esse é o Capso, e nós vamos falar agora do julgamento que pode definir a inelegibilidade do Bolsonaro, hein? Pode ser que o TSE torne Bolsonaro inelegível, vamos entender o assunto. Parece que o Alexandre de Moraes pautou o julgamento, vai ser no dia 22 de junho, esse julgamento daqui a uma semana, isso? Duas semaninhas. Daqui a duas semaninhas nós vamos estar assistindo isso daí. E aí, será que eles vão fazer isso com o Bolsonaro? Porque motivo não tem. Se vão fazer, vão fazer porque querem mesmo. Eu vou explicar pra vocês. Essa notícia foi sugerida por Peter para presidente em 2026, Vinícius Andrade e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem dessa ação contra o Bolsonaro, o pessoal da esquerda, todo mundo doido, esperando que o Bolsonaro se torne inelegível e coisa e tal. E eu já falei pra vocês que eu tenho minhas dúvidas se realmente vão tornar ele inelegível, né? E na verdade, eu digo assim, se o TSE tornar o Bolsonaro inelegível agora, é porque eles querem derrubar o Lula. Eles estão querendo tirar o Bolsonaro da frente pra poder derrubar o Lula. Então, talvez seja até uma coisa positiva isso. Mas, no final das contas, eu acho que o mais provável é que eles não tornem ele inelegível nesse caso aqui. Porque se eles querem mesmo apenas que ele não participe da eleição de 2026, é mais provável que eles deixem pra fazer isso mais perto da eleição de 2026. Ou seja, deixa o Bolsonaro ficar ainda elegível aí, passar 2024. E aí, lá em 2025, eles julgam uma outra ação, porque tem um monte de ação contra o Bolsonaro, né? Que pode tornar ele inelegível, né? Então, não sei. Não sei qual vai ser o resultado dessa ação aqui. Vamos esperar pra ver dia 22, né? O que eu digo pra vocês é, do ponto de vista jurídico, não tem lógica nenhuma. Olha só qual é a acusação. Segundo a promotoria eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, ele defendeu a tese, em abril desse ano, da inelegibilidade, dizendo que o discurso de Bolsonaro criticou o processo eleitoral. Foi um discurso que ele fez para embaixadores de outros países. Então, nem foi pra eleitor, nem foi pro povo, né? Supostamente afetaria a confiança de parte da população brasileira nas urnas eletrônicas. E que isso favoreceria ele na eleição? Não faz sentido. Ao contrário, eu acho que o Bolsonaro fez uma anti-ação promocional. Porque eu já falei pra vocês, esse negócio de você duvidar da urna eletrônica, isso piora a situação do candidato. Porque você está justamente desencorajando as pessoas que acreditam em você, que são a sua base eleitoral, de irem votar, né? Você está dizendo que a urna não funciona, aí o eleitor do Bolsonaro, e aliás, tem muito eleitor do Bolsonaro aí já fala pensando nesse tipo de coisa, né? Essa estratégia burra do Bolsonaro funcionou tão bem que está cheio de gente crente que ah, não, vou votar pra quem? O meu voto não vai ser computado, não vai ganhar mesmo? Vou tirar o domingo de folga. Então o Bolsonaro deu um tiro no pé com essa estratégia dele, né? Eu critiquei essa estratégia do Bolsonaro desde a primeira vez que apareceu. Eu entendi que lá em 2021, quando ele começou a fazer isso, ele queria fazer esse troço só pra bater no STF. Então eu falei, não, beleza, ele está usando só pra bater no STF, mas ele não vai realmente bater nisso, nessa tecla, ao longo da eleição toda, né? Mas qual foi a minha surpresa? Ele realmente bateu nessa tecla, e esse, eu não tenho dúvida nenhuma, foi um dos motivos que levou ele a perder a eleição, né? Infelizmente, esse tipo de coisa é o que a gente chama de estratégia do derrotado. Não tem jeito. Se você começa a criticar a urna eletrônica, o seu eleitor que acredita em você não vai votar. O eleitor do seu concorrente vai, porque ele não acredita em você, você está falando uma coisa, ele não acredita em você, então ele vai votar. O seu eleitor que você está desencorajando a votar, né? Enfim. E aqui no Brasil o pessoal fala esse negócio, ah, não, mas o voto é obrigatório, todo mundo vai votar no Brasil. Lorota, vai nada. Aqui no Brasil, se você vota é obrigatório, mas a multa é 3 reais, pô. 3 reais, isso se você quiser um dia tirar o passaporte para sair do Brasil, se você quiser tirar, entrar em emprego público, coisas assim. Eu, durante muito tempo na minha vida, não votava, não. Ficava anos sem votar. Aí, quando eu ia renovar meu passaporte, eu ia lá no TRE, pedia para o cara, não, fecha a conta aí para mim, quanto é que eu devo aí? Ah, é, 15 reais. Tá, beleza. Emite a guia. E eu ia lá no banco, pagava a guia de todas as eleições que eu tinha faltado. 15 reais, era o quê? 5 eleições. Enfim, e pronto, resolvia o problema e tirava o passaporte e acabava o problema. Enfim, na prática, no Brasil, por mais que digam que não, o voto é facultativo. Você vota se você quiser. Então, você desencorajar as pessoas de irem votar, é tiro no pé, no final das contas. E aí, esse é um dos pontos, né? Porque, no final, você fala que ele fez um discurso crítico ao processo eleitoral, e isso ajudou ele, não. Isso atrapalhou ele. Então, não tem como isso daqui, né? E outra coisa, já está estabelecido pela própria jurisprudência do TSE que abuso de poder econômico, abuso de poder político, só vale se você conseguir comprovar que aquele abuso resultou em benefício para o candidato. Realmente, ele teve votos a mais, aquilo mudou o resultado da eleição. Se foi uma coisa pequena que não mudou o resultado da eleição, para que processar? Não é abuso de poder econômico, de fato, né? Então, no final das contas, não vejo como isso aqui poderia ser usado para tornar Bolsonaro inelegível, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai decidir o TSE. Porque vocês sabem, já faz algum tempo, que o TSE, o STF, essas supremas cortes aqui no Brasil, já meio que jogaram fora um negócio de lei, jurisprudência, nada disso. Eles se imbuíram do espírito de que estamos defendendo a democracia e podemos fazer qualquer coisa para defender a democracia, o que é uma idiotice. Se você defende a democracia acabando com o devido processo legal, acabando com os pilares da democracia, você está defendendo o quê? Não está defendendo nada. Você já acabou com ela, está defendendo mais o quê, né? Enfim, no final das contas, a gente não sabe o que vai sair disso daí. Pode ser que condene mesmo o Bolsonaro, que ele se torne inelegível. Mas é o que eu falo. Você tem que ver a questão estratégica aqui. Primeiro, o Lula não gostaria que o Bolsonaro saísse da corrida eleitoral de 2026. Por mais que o Lula não goste do Bolsonaro, evidentemente, ele cai aqui no mesmo caso. O Bolsonaro poderia ter feito coisas para impedir que o Lula participasse da corrida eleitoral esse ano. Vocês lembram, tinham várias PECs rolando do processo eleitoral e coisa e tal. Bastava incluir uma PEC no processo eleitoral dizendo que o presidente pode se eleger apenas uma vez. Já existe na Constituição brasileira que o presidente só pode se reeleger uma vez. Só que fala assim imediatamente, continuamente. Era só tirar essa palavra continuamente, só pode se reeleger uma vez. Para para pensar, o Lula já se reelegeu uma vez, né? Então, se tirasse essa palavra, tirava o Lula da jogada. O Bolsonaro ainda poderia se candidatar, né? Porque ele nunca se reelegeu uma vez, então seria uma reeleição permitida. Mas não pode se reeleger mais vezes depois disso. Bastava ter colocado isso na PEC. O Bolsonaro tinha o Congresso na mão, poderia ter feito isso. Por que o Bolsonaro não fez isso? Porque Bolsonaro achava, e ele tem razão, que o Lula era o candidato mais fácil dele bater nessa corrida eleitoral. E era mesmo, tá? Não conseguiu bater por uma diferença pequena, mas era o mais fácil que tinha ali. Se fosse outro, seria mais difícil para Bolsonaro. E da mesma forma, para o Lula, o candidato mais fácil para ele enfrentar em 2026 é Bolsonaro. Ele não quer que o Bolsonaro fique inelegível. O Lula quer enfrentar o Bolsonaro em 2026, porque é o candidato mais fácil para ele. E outros candidatos não terão tanta facilidade assim no final das contas, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa decisão aqui do STF, ou do TSE, na verdade. É uma decisão que vai ser controversa qualquer que seja o lado dela, né? Vão reclamar de um jeito ou vão reclamar de outro. Mas do ponto de vista estratégico, o mais provável é que Bolsonaro não seja tornado inelegível agora. Mesmo que o TSE pretenda, de fato, tornar ele inelegível. Vai acabar tornando ele inelegível mais adiante. Vamos ver. Vamos aguardar para ver o resultado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.